Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre o guia do score Todo mundo sabe que a gente tá passando por um momento de dificuldades por causa da pandemia E várias pessoas ainda estão tendo dificuldade de aumentar o seu score Cara, tem uma forma de você resolver isso de uma vez por todas, certo? E eu vou explicar pra vocês nesses vídeos, tá? Já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre o guia do score Não é um treinamento, mas sim um ebook onde mostra como você pode aumentar o seu score da forma mais simples possível E pra você que não sabe, ele é um guia que vai te ensinar passo a passo a como aumentar esse score, obviamente Mostrando todas as estratégias e técnicas que você pode fazer pra estar aumentando o seu score Ou seja, saindo lá de 300 o seu nível Digamos que seu nível do score seja 300, você vai sair de 300 para 750 em um curto período de tempo, tá? Mas você tem que entender uma coisa, tá? Você não deve acreditar em todo mundo que fala sobre o guia do score no YouTube Existem pessoas que só estão querendo vender e não se preocupam no bem-estar, na saúde mental das pessoas Que acabam acreditando que elas estão falando Se você acreditar numa mentira, obviamente você vai acabar comprando uma coisa falsa Que não vai te ajudar de forma alguma, certo? Muita gente tá falando no YouTube que o guia ele vai te ensinar a aumentar o score do dia pra noite Ou da noite pro dia, cara, isso não existe Você precisa conhecer as técnicas pra aumentar o seu score E exige um tempo pra que seu score aumente Não vai ser da noite pro dia que seu score vai estar lá em mil E um dos benefícios de você ter a ajuda desse guia do score é porque Você vai ter a liberdade de pedir aí os créditos nos bancos E ele vai ser dificilmente negado Então você vai ter essa liberdade Você vai ter essa chance de poder pedir seus créditos e eles serem aceitos Então lembrando que o guia do score é pra você que quer aumentar o seu score Que tem um score acima de 750 Quer conseguir créditos com facilidade E você quer conseguir um cartão de crédito com limite, tá? Então basicamente você vai com um score alto Você vai ter a chance de ter os cartões de crédito que você sempre sonhou Mas não é somente isso Também tem os bônus que o guia do score vai te dar Que eu sou um 4, tá? Eu vou ler aqui pra vocês agora, tá? Você vai ter acesso aí aos 7 melhores cartões de crédito Pra você estar pedindo, solicitando É fácil de serem aceitos Mesmo pra você que tem um score baixo Então se você tem um score baixo Você pode pedir sim o cartão de crédito E você vai ganhar uma lista de 7 cartões de crédito Pra você estar solicitando Você vai também aprender as técnicas de como financiar um carro Sem precisar do banco, tá? Então pouca gente sabe disso E mesmo que você tenha um score baixo Você vai conseguir fazer isso Você também vai conhecer um segredo de como limpar o seu nome Sem que você tenha que pagar as dívidas, tá? Um dos erros também Que muita gente já acabou cometendo Em relação a uma escolha Achando que somente pagando contas Você consegue limpar o seu score, tá? De fato você até consegue O seu score vai aumentar Se você pagar as suas contas em dias As suas dívidas e tudo mais Mas existe algumas formas de você limpar o seu nome Sem ter que pagar esses dívidas Então o guia vai te mostrar tudo Passo a passo e como você pode fazer isso E também vai ter um guia, um passo a passo Um guia de como você pode se cadastrar Naquele cadastro positivo Onde mostra todas as suas informações e tudo mais, tá? Então uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Como prova que o guia funciona É o meu score atual, tá? Se eu não me engano está 955 Vai estar passando um vídeo aqui do lado Mostrando o meu score E todas as informações que tem ali Mostrando que eu tenho o CPF limpo Meu nome está limpo Nenhuma empresa pesquisou meu CPF nos últimos 12 meses, certo? E mostra também que eu tenho todas as minhas dívidas pátis, tá? Se você observar bem, você vai ver nesse vídeo que está mostrando Alguns pontos positivos e negativos, tá? Aí eu tive 84% de pontos positivos no meu score E tive uma taxa aí de 17% negativo Você vai estar vendo aqui no vídeo, certo? E esse negativo ele se baseia em nenhum dos meus cartões de crédito Que está ativo há mais de dois anos Só que esse cartão de crédito eu cancelei ele no banco, certo? Eu cancelei a anuidade dele, cancelei Porém, mesmo assim O banco continua mandando pro Serasa Essas informações de que eu não estou pagando a fator Por isso que tem essa queda, tá? Aí você pode ver que eu tive aí uma queda de 4% no meu score Mas isso não me abalou Ou seja, isso aí não fez diferença alguma Porque eu consegui aumentar o meu score até 955 E hoje se eu quiser pedir um cartão de crédito Por exemplo, de um Nubank Só com essas informações eu já consigo, tá? Então lembrando Pra você que quer aumentar o seu score E quer de fato conseguir com o guia Que realmente vale a pena você comprar Vale a pena adquirir E que realmente funciona Então vai no guia do score Pode confiar Você pode ver aí Que eu tenho um score alto graças a esse guia E você pode aproveitar aí a promoção, beleza? Você vai estar pagando 127 no guia Com alguns benefícios a mais Então você pode ver na página E um desses benefícios é total suporte Através do WhatsApp E também a garantia de 7 dias Caso você não queira essa versão De 127 reais Você pode ter a versão de 97 tranquilamente E você vai perder esses benefícios Que você, que eu falei agora, tá? Então, mas é só você ir lá na página de vendas E ver todos os benefícios que você vai ter, beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo Até o final, tá? Se você quiser ver o outro vídeo Vai estar aqui no final, certo? O outro vídeo O outro que eu falo do guia do score Pra você ter mais informações, beleza? E tirar algumas dúvidas, tá? Caso você tenha alguma dúvida E queira falar diretamente comigo Basta aí aqui na descrição O primeiro link fixado nos comentários Que vai estar lá o meu WhatsApp E lembrando também Caso eu queira adquirir o guia do score O link oficial do guia Está aqui na descrição E se você não achar na descrição Vai estar também lá no primeiro comentário fixado E se você não achar lá Você pode entrar em contato comigo Só que está o link Que eu vou te mandar Lá no WhatsApp, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí